Olá pessoal, nós estamos recebendo aqui na Assembleia Legislativa do Paraná a Maria Helena Jansen de Melo Keyner, que é psicóloga, proprietária de um centro especializado no transtorno de espectro autista, é estudiosa do assunto há mais de 30 anos, tem livros publicados sobre o tema. Gostaria de agradecer a tua participação aqui, aproveitar o teu conhecimento para repassar informações para quem está ali do outro lado da tela. Começo te perguntando então se essa percepção que a gente tem de que há mais diagnósticos de autismo hoje é verdadeira e se sim, por quê? Sim, é muito verdadeira, nós temos muito mais diagnósticos do que tínhamos antigamente, o que não significa que temos mais pessoas com espectro autista do que tínhamos antigamente. Significa que nós temos hoje uma capacidade maior de diagnosticar, temos mais conhecimento e também nós tivemos uma mudança no Código Internacional de Doenças que nos ampliou a possibilidade diagnóstica. Então, se há 30 anos atrás nós tínhamos um diagnóstico a cada 10 mil nascidos, hoje nós temos um a cada 36. Esses dados são do CDC, que é o Centro de Doenças dos Estados Unidos, né? E que nós sabemos que é um dado de lá, mas que pode ser ampliado para todo mundo, apesar de não termos essa prevalência aqui no Brasil, não termos esses dados de prevalência no Brasil. Isso, de que maneira esses dados mais locais talvez dificultem o trabalho dos especialistas? Eu acredito que enquanto nós não tivermos esses dados, muitas pessoas ficarão desassistidas. Por quê? Porque se nós temos uma preocupação, digamos, com 10 crianças e nós teríamos que ter uma preocupação com 100 crianças, essas 90 estão desassistidas. Então, nós precisamos dos dados reais para que as políticas públicas possam acontecer para todos. A gente está mais de olho para poder diagnosticar precocemente ou precisamos de mais atenção nisso ainda? A gente está mais de olho, as pessoas têm maior conhecimento hoje em várias áreas, não só na medicina, mas na educação, não só na saúde, perdão, mas na educação como um todo. Mas nós precisamos sempre encarar que se nós não tivermos políticas públicas, e eu não falo em leis, porque leis nós temos muitas, nós precisamos que as leis sejam cumpridas para que as políticas públicas aconteçam. Ou seja, se o M-Chat, que é um questionário de triagem para autismo, for utilizado como é proposto pela legislação, todas as crianças passarão por ele. E aí nós teremos, primeiro, a possibilidade de ter a incidência de autismo em Curitiba, no Paraná, no Brasil. Nós teríamos a possibilidade de ter políticas públicas para avaliação e para tratamento dessas crianças. E eu diria não só das crianças, das pessoas com transtorno do espectro autista. Porque a gente falava sempre, falou em crianças, hoje a gente tem que falar dos adultos. Porque nós temos hoje muito diagnóstico tardio de pessoas adultas que são diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Principalmente aquelas de nível 1, que são as pessoas que, de certa forma, conseguiram se criar, conseguiram se desenvolver com muitas dificuldades, mas chegaram à vida adulta sem um diagnóstico e sem tratamento adequado. A senhora comentava, num evento recente que tivemos aqui na Assembleia, ainda sobre a dificuldade de diagnosticar, principalmente, as mulheres adultas. Por que isso, especificamente? As mulheres têm uma, digamos assim, uma possibilidade maior, pelo funcionamento cerebral mesmo, de disfarçar, né? Então, elas conseguem enganar socialmente e parece que elas estão adaptadas e parece que elas estão sobrevivendo de uma forma muito natural e muito sem sofrimento, o que não é verdade. Então, essas mulheres passam a vida, muitas vezes, sem um diagnóstico adequado, consequentemente, sem tratamento adequado e, consequentemente, com muito sofrimento. Elas são guerreiras, elas dão um jeitinho aqui, outro jeitinho ali e elas conseguem sobreviver, mas a custa sempre de muito sofrimento. Então, o olhar cuidadoso para o diagnóstico de mulheres, tanto crianças, mulheres, quanto adolescentes, quanto adultas, é extremamente necessário. Esse critério é diferente e precisa ser olhado como diferente. Maria Helena, e você tem publicações sobre o assunto também, né? Que seriam muito interessantes para o público que nos assiste. Então, eu gostaria que você falasse sobre esses livros e de que maneira a gente pode ter acesso a eles. Claro. Os livros estão na internet, né? É só colocar o meu nome, que é o jeito mais fácil de encontrá-los. Nós temos três livros, um deles feito em conjunto com um grupo bem grande de pessoas, que foi lançado pelo CENEP há anos atrás, que é o Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas, que aborda vários temas relacionados ao autismo. Nós temos um livro que é um tutorial para pais e educadores, principalmente, que fala como lidar no dia a dia com as questões do autismo. E temos um outro livro que é mais dirigido a profissionais para o tratamento, avaliação e tratamento do autismo. Ainda não temos, infelizmente, mas quem sabe a gente consiga pensar nisso, algum material tão necessário para os adultos e para as mulheres, em especial. Então, é algo que não existe muito na... A gente não tem acervo sobre isso, são artigos que a gente consegue, mas é muito pouco material para a leitura ainda. Então, é necessário que a gente comece a produzir sobre isso. Marilena, agradeço muito a sua participação, muito obrigada. E a você que nos assiste, obrigada pela audiência e continue acompanhando a TV Assembleia. A gente não tem um livro que é 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 um